Bora começar o ano fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é realizar sonhos e mudar a vida das pessoas. Chegou a hora de conferir os ganhadores no dia 7 de janeiro de 2024 do Topa Like Show. No Giro da Sorte, sétimo prêmio levando 5 mil reais, Francisco Márcio Moreira de Araújo do José Walter. No Giro da Sorte, sexto prêmio levando 5 mil reais, Antônia Margleice Avelino da Costa de Forquilha, que comprou na Regional Sobral. No Giro da Sorte, quinto prêmio levando 5 mil reais, Joás Lima Fernandes do Eusébio, que comprou na Regional Messejana. No Giro da Sorte, quarto prêmio levando 5 mil reais, Fagner Nascimento de Oliveira do Carlito Pamplona, que comprou na Regional Barra do Ceará. O terceiro prêmio, uma CG 160 Start, foi dividido entre Elisete Lima de Oliveira do Nossa Senhora das Graças, João Batista Matos de Lima da Barra do Ceará. Marcos José Coelho Pereira do Bom Sucesso, João Cordeiro Soares de Itapipoca, Leone Batista de Souza de Cariré e Jennifer da Silva Aguiar do Luciano Cavalcante. O segundo prêmio, uma CG 160 Start, foi para Francisco Augusto Nascimento de Lima de Maracanãú. Vamos agora ao primeiríssimo prêmio, foram dois ganhadores, dividindo um Corolla Zero de verdade, mais 100 mil reais. Valor do Corolla Zero, 160 mil reais, mais 100 mil, 260 mil reais, dividido para dois ganhadores. E o primeiro deles já está aqui comigo, é daqui do P100, gente. Essa terra maravilhosa, Edson Bispo. Tudo bem, Edson? Tudo bem. O que ficou aí o seu pensamento, o seu coração sobre esse ano que está começando agora? Olha, maravilhoso. Até porque no começo do ano eu tive um prejuízo muito grande aí, mas mesmo assim não reclamei e acreditei. Sempre apostando no Toto Alegre, eu sempre jogo, nunca deixo de jogar. E veio numa boa hora, assim, as expectativas são maravilhosas. Hora para realizar quais sonhos? Ah, da minha família, né? Minha esposa, meu filho e da mãe do meu pai. Vai cuidar da família toda agora? Com certeza. E guardar um pouquinho também para o pequeno, né? Fazer uma poupançazinha para ele. Por falar nisso, você disse que vai ajudar também os seus pais. Você está sabendo do prêmio extra para a mãe? Estou não. Se você tivesse comprado uma cartela e selado também no nome da sua mãe, ela estaria levando 30 mil reais e você deixou de ganhar. Verdade, verdade. Mas a próxima agora eu já compro e coloco no nome dela também. Hora então de realizar os sonhos da família do Edson Bispo. Ele que já está aqui comigo é daqui do P100. Já estou com cheque valor de um Corolla zero mais 100 mil reais dividido para dois ganhadores. Pode receber, Edson. Parabéns e palmas porque ele merece. Saí lá do P100 e agora cheguei aqui em Nessejana. Estou com mais um ganhador do primeiríssimo prêmio, dividindo um Corolla zero mais 100 mil reais. É o Davi Almeida. Tudo bem, Davi? Tudo ótimo. Como é começar o ano dessa forma? É gratificante. Muito bom. Não esperava. Primeira vez que eu compro. Primeira vez comprando e já ganhou no primeiro prêmio. Que sorte é essa, hein? Comprei com o Rodrigo do Pequente. O que significa para você esse prêmio? Quais são os planos a partir de agora? Nós vamos usar esse capital para ampliar os negócios. Hoje nós temos duas empresas rodando e é um valor muito bem-vindo. Hora de realizar os sonhos do Davi Almeida de Nessejana. Estou aqui com cheque. Valor referente a um Corolla de 160 mil reais mais 100 mil reais. Dividido para dois ganhadores. Pode receber, Davi. Parabéns e palmas que ele merece. Tchau. 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 Tchau.